Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Rose, sejam bem-vindos ao canal Dona Orquídea. Hoje eu vou mostrar para vocês muitas florações lindas e respondendo a uma dúvida sempre frequente a respeito das orquídeas na chuva. Eu não as retiro da chuva porque eu não teria condição, são muitas orquídeas, mas a minha forma de cultivo privilegia essa situação porque a maioria delas está em tronquinhos, então eu não tenho problema com as chuvas e aqui as chuvas são abundantes. Quando elas começam, eu sempre comento isso, que quando elas começam elas não vão embora. E vejam, começando aqui por essa menina lindíssima, maravilhosa, quatro flores abertas e mais três botões aqui, replantado num tronquinho de café, olha, lindamente florida, como vocês podem ver, e ela não tem problema praticamente, olha, bem torcerada. Mas é isso, desde que você tenha um substrato bem drenado, ou cultivo em tronquinhos, como eu assim, dá super certo. Aqui mais um que irá florir, depois eu compartilho com vocês. Aqui o dendróbulo. Essas florzinhas já estão passando, olha, mas ele continua lindo. Vejam quantas flores. A enciclopatens, algumas florzinhas ainda resistindo. Aqui, um estardas. Vejam quantas flores. Está replantado sem substrato. Apenas aqui no cachepozinho, mas sem substrato. Então, pode chover à vontade que não cause encharcamento, né? Colúnia. Olha que lindas. Essas são minhas paixões. Olha que lindas. É uma variedade de cores, de tonalidades, sem explicação. E são lindas, realmente. Então, se você não faz parte do canal Dona Orquídea, aproveite e já se inscreva. Tem muita floração linda vindo. E eu vou compartilhar com vocês. Olha, esses pierrard. Daqui uns dias eu vou mostrar esse show de floração. O dendróbulo amarelo com olhos escuros. Foi o primeiro a florir. Então, a floração já está realmente se despedindo. Aqui, um creme. É um stardash. Olha que coisa mais linda, gente. É uma delicadeza, assim, sem igual. Nobile. Olho de boneca. Apesar de simples, eu considero esse dendróbulo lindíssimo. Eu amo. Aqui um branquinho. Lindo também. Já faz um tempo que está florido. Essa nobile aqui, por exemplo, está num tronco. Tronco da congeia. Ela fica bem próxima ao chão. Olha que floração espetacular. Aqui um twinkle mesclado, goiaba, passando a floração. Está num cachepô, mas sem substrato. Olha essa orquídea. Três flores passando. Mas, vejam bem. Que coisa mais linda, olha. Mais quatro botões. E ela é cultivada aqui. Num tronquinho. Mas, eu já vejo a necessidade de acoplá-la num cachepô. Porque ela se desenvolveu muito. Para dar uma estabilidade maior para ela. Podriguezia lanceolata. Olha que gracinha. Talvez a luminosidade vá ficar um pouco comprometida. Porque está nublado. Aqui tem chovido. E olha. Aqui choveu muito no final de semana. E olha que triste. Quebrou a haste. Mas, as florzinhas ainda continuam lindas. Olha. Aqui uma alba. Olha que coisa mais linda, gente. Flores imensas, imensas. É muito linda, né? Aqui uma pink. Primeira floração. Então, tudo depende da forma em que você cultiva. Se você cultivar num substrato que retém muito a umidade. Lógico que, de forma alguma, as suas orquídeas podem e devem receber a água das chuvas, né? Porque aí pode ser fatal. Olha. As micros. Agora as três floridinhas. Olha que coisa mais linda, gente. Todas as três floridinhas. Olha. Uma bolacha. Super enraizada. Olha que floração linda. Muito linda. Estou com a voz sonhosa porque estou gripada. Então, não estranhe a minha voz. Eu resfriei. Na verdade, eu resfriei no final de semana. Aqui mais uma micro. Olha que fofura. Mas o substrato drena muito. Então, não tem perigo. Aí, ó. Anopsis. Já faz muito tempo que está florida. Sapatinho. Primeira floração aqui comigo. Olha que fofura. Mas o substrato não segura umidade. Então, elas continuam aqui, olha. Cobertas, protegidas apenas pelo sombrite. E recebendo a água da chuva. Sem problema algum. Aqui, capuz de freira. Muito em breve eu vou mostrar a floração para vocês. Azepe dendro também. Olha que lindas. Aqui temos uma denfal. Olha que linda. Lindíssima. Eu vejo as denfal e me lembro da Lu. Do canal Torta da Lu. Ela é a rainha dos denfal, né? Tudo depende do seu substrato. No Sansão do Campo, eu replantei essas catleias. Faz pouquíssimo tempo, olha. Veja o enraizamento. Que perfeição. E não tem substrato. Podem ver que nada. Nada de substrato. É tudo que as orquídeas querem, né? Essa liberdade para as raízes. E eu não vou privar as minhas orquídeas de receber a água das chuvas. Porque ela é muito benéfica. Eu realmente, com a minha forma de cultivo, não tenho tido problemas. Muito pelo contrário. Quando vem essa época, eu vejo uma explosão de enraizamento, de brotações. As orquídeas realmente amam. Pessoal, então, está dado o meu recado. Espero muito que tenham gostado das florações. Me digam o que vocês acharam. Quem gostou, não se esqueça do like. Ele é importantíssimo para o canal. Os comentários que vocês fazem também. Tudo isso fortalece muito o canal. Quero agradecer o carinho de todos vocês. Agradecer as pessoas que estão chegando. Todos os dias chegam pessoas novas. E é muito bom. Essa troca de experiência, eu aprendo muito com vocês. Nós crescemos juntos. Eu gosto de falar sempre isso. Então, um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos vocês. E até breve.